Bárbara Bandeira, estreia-se como atriz participa nos Morangos com Açúcar. É já daqui a dois meses, em abril, que arrancam as gravações da nova temporada de Morangos com Açúcar, da TVI. E a direção da estação de que é Luz de Baixo já tem estado a contatar algumas figuras públicas para integrarem o elenco da série. Como é o caso de Bárbara Bandeira. Em 2018, a TVI prometeu que os Morangos com Açúcar iam regressar ao canal, tendo inclusive chegado a fazer alguns convites como foi o caso de Sara Carreira. Bárbara Bandeira e Energia Costa. Cerca de cinco anos envolvidos, a estação de que é Luz de Baixo cumpre a promessa e a revista TVG garante que a filha de Rua Bandeira é um dos nomes em cima da mesa para participar no projeto. Uma ideia que José Eduardo Muniz não desmentiu. Esta é uma nova época, o que não impede de estarmos atentos a valores anteriores, afirmou o diretor-geral da TVI. Além de Bárbara Bandeira, também os nomes de Tiago Rodrigues e Margarida Corseiro estão a ser apontados para a série. De referir que a vontade da TVI é que a namorada de João Félix seja mesmo uma das protagonistas. Mas há atores repetentes nesta nova temporada de Morangos com Açúcar. Prita Pereira, que interpretou Soraya em 2004, já está confirmada na nova temporada. É um misto de emoções. Um reviver de muita coisa, a recriação de uma personagem que fiz há 19 anos. Confesso que estou muito feliz. Muito orgulhosa de ter sido escolhida mas ao mesmo tempo, ansiosa pois não sei muito bem como vou encontrar a Soraya com 40 anos, assumiu nas redes sociais. Obrigado. 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 Obrigado.